Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou O filme Celeste, é o meu nome esse dia Reveço uma camisa A gente internacional Para nós Colorado, a tua história É o grupo reuniu nos tempos alvos Os ferroviários O torcedor Do clube Pintei meu coração de preto e branco E fui ao campo pra Paraná já nasceste gigante É do fruto de Lá no alto de tantas glórias Brilhou, brilhou O novo sol Glareando com seus raízes